Meu Deus do céu, nem sei como começar esse vídeo galera Finalmente o futuro do Roblox chegou E será que ele vai ser assim? Bom, assiste esse vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Bom galera, sem muita enrolação, já vai se inscrevendo aí Já vai deixando seu like pra dar aquela fortalecida Porque no vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre as novas atualizações do Roblox, beleza? Bom, pra quem não sabe, na última semana teve o evento aí RDC, beleza? Que é esse trailer que vocês estão vendo aí Que mostra todas as novidades que vão chegar no Roblox nos próximos meses, dias, anos Enfim, neste evento teve muita coisa legal, muita coisa nova que eles apresentaram neste novo evento, beleza? E eu quero mostrar pra vocês todas essas novidades Pra gente poder conversar sobre essas coisas que hoje é minha, mano Mano, tem tanta coisa galera, sério Tem tanta coisa bizarra que vai chegar E eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, beleza? Então vamos começar aí por uma das primeiras novidades que foi anunciada neste evento, beleza? A primeira delas foi, claro, que todos os participantes, né? Os desenvolvedores poderiam participar, né? De forma online, inclusive, mano Até o David Bazooka, mano O dono do Roblox aqui, ó O Builderman, mano Ele foi nessa conferência, velho Ele tava lá e um monte de gente tirou foto com ele, mano Conversou com ele, foi muito da hora E a galera poderia participar também, né, mano? Online aqui, ó Você pode ver todo mundo aparecendo aqui atrás, ó Foi um negócio maluco Foi um negócio muito da hora Inclusive, eu tive a honra de ser convidado, né? Eu consegui ir lá assistir algumas palestras e tudo mais E foi muito divertido, beleza? Bom, uma das coisas que eles anunciaram, galera Sim, foram as roupas 3D, tá? E eu já vou mostrar pra vocês como que vai funcionar isso aqui Olha só que bonitinho que ficou essas roupas 3D A gente tava até comentando, né? Um pouco sobre as roupas 3D aí no passado Que talvez ia ficar meio ruim, ia ficar meio feio Mas pelo que a gente tá vendo aqui, mano Olha só como evoluiu essas roupas 3D, mano A mesma roupa, ó Você pode ver que a mesma roupa aqui é uma jaqueta amarela, né? Uma laranja, uma camisa verde e uma saia vermelha E olha como ficou legalzinho nos dois avatares, mano Tanto nos antros, né? Que são aqueles personagens lá mais humanoides, né? Quanto nos blocão da vida que a gente gosta, né, mano? Olha só como que ficou bonitinho Essa evolução que teve o Avatar 3D E até teve um vídeo que eles postaram aqui, né? Vou mostrar pra vocês como que é feito essa adaptação Olha só que legal ali, mano Ele está com um bonequinho ali, né? Um antro, né? Uma menininha E olha só, se ele mudar Olha como as roupas cabem certinho nos outros antros, mano Olha só que da hora como que fica isso daqui Isso aqui vai ser muito legal Porque vai dar pra gente colocar a roupa em qualquer personagem que a gente estiver usando Mesmo que você esteja usando aí qualquer outro tipo de personagem Você vai poder usar as roupas 3D Então isso aqui foi uma evolução gigantesca que teve aí nas roupas 3D Eu particularmente gostei muito Não sei vocês, digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa parte das roupas 3D, beleza? Bom, uma outra coisa que eles anunciaram também, galera Foi que o voice chat já está quase pronto, beleza? Já está quase pra ser liberado aí E uma coisa muito legal também que eles anunciaram É que o voice chat Não só o voice chat, né? Como outros sons também Vão ter um sistema de eco, mano Então quando você falar com alguém dentro de uma casa Hoje em dia, né? Ele simplesmente, tipo, fala ali, ó Ele fala ali, tipo, e o negócio não volta, né? Ele só vai pelas paredes atravessando tudo E o Builderman falou que agora vai ter um negócio de eco, mano Então olha isso aqui, ó A voz vai, bate na parede e você consegue se escutar Imagina isso que da hora que vai ser em jogos de terror, por exemplo, mano Vai ser muito, muito, muito da hora, mano Olha só que da hora, velho O bagulho vai, bate e volta Então isso aqui vai ser uma evolução gigantesca Aí nos áudios dentro da plataforma também, beleza? Bom, uma outra coisa que eles anunciaram E isso daqui, mano Isso daqui está muito da hora, galera Olha só que da hora Isso daqui, basicamente, são as animações faciais, tá? Olha só o Builderman Ele está aparecendo bem aqui Deixa eu até tirar minha webcam aqui rapidinho Para mostrar para vocês, ó Aqui em cima é o Builderman, tá? E conforme ele vai falar Olha só o que acontece com o personagem, mano O personagem fala ao mesmo tempo, mano Mexe a boca, mexe a cabeça Pisca o olho Olha para onde ele está olhando Então olha só que da hora Que ficou essas face animations aqui, mano Ficou muito, muito, muito irado isso daqui, velho Eu curti demais essa animação, beleza? Do Builderman aqui, ó Nosso querido Builderman Obrigado, Builderman Você está fazendo um bom trabalho aí no Roblox do Builderman Ah, de nada aí, bugou De nada, mano É nóis aqui Qualquer coisa que você precisar É só mandar um e-mail para mim Que a gente faz aqui, beleza? Bom, galera Então o Builderman está, mano Trazendo várias coisas da hora Aqui para o Roblox, beleza? Bom, uma outra coisa que eles também anunciaram É a melhoria aí, né? Dentro do Roblox De físicas, de renders e coisas Que vão melhorar a performance dos jogos, tá? Eu vi uma imagem, não sei se é verdade, se não é Mas atualmente o Roblox hoje Ele é capaz de, vamos dizer assim Segurar até 500 players em um servidor, tá? Você consegue fazer um jogo E colocar 500 players dentro de um servidor Que vai dar de boa Porém, porém vai dar um pouco de lag em alguns celulares e tudo mais Só que no futuro, galera Eles querem colocar nada mais, nada menos do que 50 mil players em um único servidor Imagina você jogando com 49.999 players juntos, mano Isso aqui é absurdo, mano Vai ser muito absurdo Então isso é uma das melhorias aí que eles estão fazendo Não sei se vai chegar em tudo isso, tá? Não sei se é verdade ou não Só vi uma imagem aí Por isso que eu nem coloquei ela aqui Mas, mano, se realmente chegar nisso Vai ser bizarro você jogar Com outros 49.999 players Junto com você no mesmo servidor Imagina a bagunça que não vai ser Realmente vai ser uma coisa maluca demais, beleza? Bom, uma das outras coisas que eles mostraram também Na RDC Foi a melhoria nos gráficos do jogo Dá só um ligue nesse teaser De um jogo que eles lançaram A qualidade é que tá meio ruim Mas lá com certeza foi bem melhor, tá? Mas olha só, galera Olha os gráficos desse jogo aqui Mano, isso daqui, mano Nem parece Roblox Mas por incrível que pareça, galera Isso daqui é Roblox, mano Olha o nível de detalhe Que vai ter esse jogo aqui, mano Olha que irado, mano Olha isso, mano Isso daqui vai ser surreal Imagina os jogos se tornando Cada vez mais realistas no Roblox, mano Sem contar que, galera Isso daqui, tá? Com certeza não vai rodar em celular, mano Isso aqui eu não sei se... Quer dizer, não sei, né, mano? A não ser que seja um celular muito, muito, muito parrodão Muito forte Talvez até rode, tá? Mas eu acredito que não vai rodar em celular Mas é muito legal ver que dá pra fazer essas coisas dentro do Roblox, né, mano? Com esse nível de qualidade, beleza? Bom, outra coisa que eles também anunciaram Foi as aerodinâmicas, beleza? Eles vão implementar em novas físicas Pra gente poder trabalhar melhores com helicópteros e aviões, mano Então olha isso daqui que da hora O bonequinho pula e tira um paraquedas, mano Olha só que irado as físicas que eles vão implementar Então tudo isso daqui tá sendo trabalhado aí Pra ser lançado provavelmente nos próximos meses aí dentro do Roblox, mano E realmente isso daqui vai ficar muito irado Porque vai dar pra fazer muita coisa legal dentro dos jogos, beleza? Bom, e o que todo mundo queria ver, é claro As face animations Mano, isso aqui, galera, deu uma discussão bizarríssima, beleza? Porque eles querem lançar essas tal aí da face animation, tá? E eu tô até pensando em fazer um vídeo depois Explicando um pouquinho mais E mostrando como que vai ser essas face animations, tá? O que a galera ficou muito bizarro Foi quando ela faz essa expressão aqui, mano Olha isso aqui que bizarro que ela vai fazer agora Olha isso, mano, é muito feio, mano Olha, não, essa aqui até que é bonitinha, mano Essa aqui até que é bonitinha, ó Ela faz uma cara muito feia que é essa daqui E depois ela faz essa cara aqui, ó Que é muito bonitinha, mano É muito tipo payday, tá ligado? Uma cara de payday, mano E aí, galera Essas face animations vai dar pra você trabalhar Dentro do seu bonequinho também, tá? Então vai dar pra você fazer essas animações aqui Tudo mais Vai ter tipo umas face expressions aí Pra você conseguir trabalhar Demonstrando o seu mood ali, né? Ou como você tá se sentindo Às vezes você tá com raiva Às vezes você tá mais animado Tá feliz, tá triste, tá chorando Então isso aqui vai dar pra você trabalhar bastante Em cima aí de roleplays Dentro dos jogos E a galera ficou, mano Tipo, muito estranha Porque essa boneca aqui realmente, mano Parece, né, velho Que foi feito realmente pra ser bem estranha Porque, mano, se você olhar Ela tá sem sobrancelha, velho Se os caras colocassem aqui Pelo menos a sobrancelhazinha assim, ó Ia ficar um pouquinho melhor, né, mano? Ia ficar um pouquinho melhor Não ia ficar tão esquisito Mas parece que eles fizeram isso aqui, mano Propositalmente que eles queriam Um grande bom aí pra galera Mostrando as coisas e falando, né? Pode ver que os bonequinhos aqui do lado Até que a sobrancelha tá mais normalzinho, ó As expressões Mas essa boneca aqui, mano Ficou muito estranha, velho Ela tá muito estranha, tadinha Ela tá muito estranha, mano Principalmente quando ela faz aquela cara lá, né, velho Aquela cara bizarra que ela faz aqui Olha essa cara, velho Olha essa cara, mano Como, velho? Como assim, velho? Como assim, Roblox? Que que é isso daqui, velho? Bom, galera Então isso aqui foi aí a grande novidade Que o Roblox lançou, tá? Mas tem uma novidade muito melhor Que eu queria mostrar pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Bom, uma das coisas muito da hora Que eles lançaram também Foi essa coisa aqui Que você vai conseguir, né? Trabalhar aí Pra poder fazer, tipo, mano Montanha-russa Olha só que irado Esse negócio que eles vão lançar Imagina você poder fazer um parque de diversões Imagina eu poder fazer aí um parque de diversões Dentro do Bloxtopia Olha só que irado, mano Isso aqui ficou muito da hora, mano Olha só que legal, velho Vai dar pra você, tipo, andar de montanha-russa Dentro dos jogos, mano Muito, muito, muito irado isso daqui Eu curti demais, mano Isso aqui Porque vai dar pra, mano Fazer muita coisa legal Dentro dos jogos, né? Vai dar pra poder fazer montanha-russa Fazer, tipo, bondinho Vai dar pra fazer um monte de coisa Com essas novidades que eles estão lançando Beleza? Bom, uma outra coisa que eles também lançaram São as novas físicas de colisão Beleza? Isso daqui, basicamente, é quando você tá dirigindo um carro E você bate Você vai derrubando as coisas pelo caminho, ó Então você vai arrancando placa Vai derrubando árvore Isso daqui é muito legal Hoje em dia é um pouco difícil de fazer isso no Roblox Tem que fazer toda uma programação ali E eles estão tentando lançar essa nova feature aí Que vai deixar as coisas um pouquinho mais fáceis aí Pro jogo ser um pouco mais realista, beleza? Bom, uma das outras novidades que eles também lançaram É esse negócio de dar uma abaixada nos gráficos, né? Em celulares que são um pouco mais fracos Então se você tem problema hoje em dia De jogar algum jogo no Roblox Porque não roda no seu celular Então isso daqui no futuro não vai ser mais um problema Porque você pode ver aqui Que celulares mais fortes vão renderizar Todas as coisas, né? As partículas aqui, ó De fumaça, né? E em celulares mais fracos Ele vai renderizar um pouco menos Então isso daqui vai fazer com que o seu celular lague menos E dê pra você jogar jogos melhores aí no seu celular, beleza? Todos aqui eles estão implementando E vão soltar aí nos próximos meses E a novidade mais legal de todas Que eu queria mostrar pra vocês É que finalmente, galera Nós vamos ter servidores localizados no Brasil E o que isso quer dizer, né? Hoje em dia, se você olhar Todos os servidores do Roblox Estão ou nos Estados Unidos Ou aqui nesse lugar que eu não sei onde que é Porque eu sou péssimo em geografia Se você souber, comenta aí Eu acho que isso aqui é o quê? Isso aqui é... Eu nem vou chutar... Não, isso aqui é Europa, né? É Europa, não Eu só lembrei da Europa Por causa dessa botinha que tem aqui na Europa, véi Só por causa disso Senão eu nem manjaria Mas no futuro eles querem lançar novos servidores, beleza? Aqui nesse lugar que eu não tenho a mínima ideia de onde é Nesse outro lugar que eu não tenho a mínima ideia de onde é Porque eu sou péssimo em geografia E esse daqui que eu sei que fica no Brasil, beleza? Na América do Sul especificamente, né? Não no Brasil, mas provavelmente eles também vão lançar servidores no Brasil E isso daqui vai fazer com que os lags e os pings dentro dos jogos melhorem Então se você joga aí o seu arsenal da vida, né? E tem muito lag quando você tá jogando Provavelmente sim, quando esses servidores lançarem Você vai ter muito menos lag E vai conseguir jogar aí com seus amigos E até com os gringos de uma forma muito melhor, tá? E isso também vai ajudar você a entrar em servidores Aonde só tem brasileiros jogando Então você vai, provavelmente, só jogar com brasileiros Ou com pessoas que falam português daqui pra frente, tá? Quando eles lançarem isso aqui Provavelmente a gente vai ter só servidores em português Jogos onde você vai entrar e o pessoal vai estar só falando em português Então isso vai ajudar muito a gente diminuindo o lag E também encontrando pessoas que falam português dentro dos jogos, beleza? Isso vai ser muito legal E eu espero que isso seja o mais rápido possível, beleza? Me conta aí qual foi a novidade que você mais gostou Comenta aí nos comentários, deixa aí nos comentários, beleza? E se você gostou desse vídeo e assistiu até aqui Já deixou o seu like Aqui do lado não tem mais dois vídeos de Roblox Vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera Muito obrigado Um beijo Tchau Falou!